Olá, seja bem-vindo ao Fique Por Dentro. O programa de hoje está muito especial. O TRE da Bahia deu início à programação relativa ao mês das mães. As atividades começaram com oficina de scrapbook, exposição e apresentação de orquestra. A repórter Dani Marques acompanhou tudo e mostra pra gente. A exposição Laços de Afeto reuniu registros fotográficos dos servidores que participaram da oficina de scrapbook, realizada no TRE da Bahia na primeira semana do mês. A mostra entrega a programação do projeto Maio das Mães, idealizado pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento, COED, e pela Coordenadoria de Atenção à Saúde, COASA. Esse ano, o TRE resolveu homenagear as mães não apenas com uma data única, e sim com um mês inteiro de ações e oficinas e momentos que proporcionassem não só homenagem, mas também momentos de integração. Integração das mamães, das pessoas que são mães, das que não são ainda mães, das que virão a ser, dos próprios filhos, dos colegas, que vivenciam essa afetividade, esse amor universal. A primeira ação foi a oficina de scrapbook, que aconteceu com algumas mães que participaram de uma oficina de arte, produziram material que virou, que se transformou na exposição Laços de Afeto. E hoje, especialmente, é o dia que nós escolhemos para fazer a grande homenagem, nós escolhemos a música, porque música toca a alma, toca o coração, e dessa forma nós homenageamos não só as mães, mas todos os servidores do TRE, nesse momento único. Sair do nosso local de trabalho para vir para um ambiente aqui, participar de uma oficina, em homenagem ao Dia das Mães, trabalhando com arte, com beleza, e trazendo algo que é maravilhoso, que eu acho que a foto registra os nossos momentos, e assim vai contando a nossa história. Então, assim, é um momento ímpar, impagável essa iniciativa, da gente sair para vir para aqui, participar desse momento. Fora isso, a gente tem a oportunidade de interagir, entrar mesmo no clima materno, porque todas as mães aqui chegam com essa emoção de estarem, de alguma forma, homenageando seus filhos, homenageando suas mães. Isso, para mim, gera esse sentimento, todo mundo entra nessa energia, que é muito boa, porque o sentimento materno é aquilo que nos traz, é a nossa origem, é aquilo que nos faz pessoas, e isso é muito importante. Durante a exposição, os servidores e familiares puderam acompanhar ainda a apresentação da Orquestra Estrelas Musicais, formada por crianças e adolescentes da comunidade do Nordeste de Amaralina. Na ocasião, os jovens tocaram canções clássicas, como Primavera, de Vivaldi. O projeto é desenvolvido pela Associação Cultural Ibarra. Uma apresentação num local aqui é importante. Tem muitos meninos que não conheciam aqui o centro administrativo. É uma realidade. O pessoal do Nordeste, eles ficam restritos ao bairro, né? Então, eles saíram de lá, estavam felizes. Para eles, é uma coisa assim, muito importante no dia. Ficaram todos empolgados. Durante a semana, estavam perguntando sobre o que era a TRE. Para eles, é um marco, na verdade, né? E ser bem acolhidos mais ainda. Eles se sentem importantes. Isso é muito importante para essas crianças e adolescentes, que, às vezes, de certa forma, são meio discriminadas, né? Você mora onde? No Nordeste. Mas, aqui, chegam, são abraçadas, são felizes, são bem-vindas. Então, essa felicidade não tem preço. Eu agradeço até a TRE pelo convite. É muito gratificante saber que a gente retribui com a nossa arte o convite que vocês fazem para nós. Eu estou aqui, maravilhada, estou me sentindo leve. Quero parabenizar o setor que está promovendo esse projeto Maio das Mães, que são iniciativas como essas, que precisam acontecer mais, porque elas tratam da saúde espiritual, da saúde do bem-estar geral do servidor. Então, eu estou muito bem, estou me sentindo leve. Já estava ali sentada, pensando, que coisa linda! O projeto Maio das Mães contará ainda com outras diversas atividades ao longo do mês. Serão palestras, cursos, debates, tudo dentro da temática maternidade. Interessados devem se inscrever por meio do portal do servidor. Solicite outras informações através do e-mail serad.tre-ba.jus.br Nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Se inscreva em nosso canal e continue por dentro de tudo o que acontece no TRE da Bahia. Nos acompanhe também no Facebook, Twitter e agora no Instagram. Nosso programa volta na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho